Essa música eu fiz em homenagem ao meu grande amigo, Paulo Benedito de Souza, mais conhecido como Paulinho de Paulo, Gordinho, Paulinho Rocambola. Rocambola é porque ele é muito enrolado, vocês não tem noção. Mas eu procurei exaltar aqui as qualidades, suas virtudes, e saiu até um pouco romântico. Um amigo assim, nunca mais vou ter, se ele é meio assim, o que vou fazer? Tem um amigo todo atrapalhado, dizem que é viado, mas eu nunca vi. Ele diz que pega um asa aqui, pega outro ali, mas também não vi. Quando um mocinho foi com o tio Toninho, no canal de Santos aprende a pescar. Saí embarcado, meio atrapalhado, pôs fogo no barco, só faltou afundar. Um amigo assim, nunca mais vou ter, se ele é meio assim, o que é que eu vou fazer? Vai em Natal, em cima do coqueiro, foi tirar o cacho, não aguentou o cacho, não soltou o cacho, foi tudo pra baixo. Na sua casa ele canta de galo, mas não tem aquário, sai logo do armário. Em sacramento fez um juramento, da história do aquário, nunca mais contar. Não sei o que aconteceu por lá, eu não estava lá, mas o juramento foi pra não apanhar. Um amigo assim, nunca mais vou ter, se ele é meio assim, o que é que eu vou fazer? Pra provar que é macho e bom companheiro, levo a sobrinhada todas pro coteiro. E meu tioca andando de gatinho, o piercing do bruninho jamais esqueceu. Andando lá no chum, em Camboriú, foi na sauna gay, só pra dar o ok. Lá em Santos já muito mamado, com uma pessoa foi nada apelado. Em Manaus atravessou o saguão, de sunguinha e toalha na mão. Na recepção, que decepção, moço nesse hotel tem piscina, não. Um amigo assim, nunca mais vou ter, se ele é meio assim, o que é que eu vou fazer? Gostou da ideia de casar com o homem, de não ir na igreja e só tomar cerveja? Em Belém, na estação das docas, pegou uma gatinha, mas encheu a mão. Os travecos não têm preconceito, sempre dá um jeito, tem mais opção. Pra terminar, eu vou falar a verdade, esse meu amigo é bom pra negociar. Os negócios sempre foi sereno, mas depois das pingas. Adivinha o que aconteceu? Lá se foi o terreno. Com um amigo como eu, pra que inimigo, né Paulinho? Lá se foi o terreno. Lá se foi o terreno. Lá se foi o terreno. Obrigado.